Agora eu quero tocar uma valsa, essa valsa eu vou dedicar para um cara que eu gosto muito, chamo-se Mundim, gosto muito de você, Mundim, você é um cara de coração maravilhoso, coração bondoso, cuidou do seu Antônio e da dona Raimunda até morrer, você é filho de verdade, viu? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.